Fala Loucos por Barba! Eu sou Edson Barbarroca, estou começando com esse canal no YouTube e eu convido você para que venha comigo conhecer esse universo tão vasto de barba. Vamos lá! Este é o primeiro vídeo que eu faço aqui para o canal do YouTube falando sobre esse conteúdo de barba. Eu sei que você vai me falar aí que tem muito conteúdo aí, que tem muito canal grande aí que fala sobre barba. E eu concordo com você, isso é real, isso é um fato. Mas por que eu, Edson Barbarroca, resolvi fazer um canal aqui no YouTube para falar de um universo tão grande que muitas vezes já tem tanto conteúdo? Porque muitos inscritos lá do Instagram, já fica aqui a dica para você, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais aí, tem muito conteúdo legal lá também. Muitos inscritos de lá, eles também tinham essa necessidade de ter vídeos, de fazer esse bate-papo. Então muitos me cobravam, muitos me pediam, Edson, vai para o YouTube, Edson, fala de barba lá no YouTube e tal. Então eu decidi criar este canal aqui no YouTube. Então é uma porta nova, é uma oportunidade nova. Eu peço para você que se inscreva aí no canal para ter mais conteúdo. Me ajude também. Manda aí embaixo, manda aí embaixo dicas aí do que você quer saber, do que a gente vai falar, tá bom? Esse foi o primeiro ponto. Por que eu criei este canal aqui no YouTube? O segundo ponto é, do que eu vou falar aqui? Porque dicas para barba, como eu já disse, tem um monte, um monte de gente. Mas qual vai ser o meu diferencial? O meu diferencial é que eu quero falar para você. É, exatamente para você. Para você que está querendo deixar. Para você que já começou a deixar a barba, mas não sabe para onde ir. O que eu devo fazer? Que produto eu devo comprar? Como eu devo alinhar e aparar a minha barba? Em que momento eu acho legal cortar ou não cortar? Então, isso. Eu estou criando este canal para isso. Para falar diretamente para você, que tem essas dúvidas iniciais. Muitos canais aí já estão falando diretamente para quem já tem a barba, quem já está com a barba, quem já está aí um tempo com a barba. Mas eu quero falar com você, jovem, adulto, ou até mesmo você que já é mais maduro, que está querendo deixar a barba agora. Deixar ela crescer agora. Mas por onde começar? E essas dúvidas que eu quero tirar com você. Não sou o senhor da razão, não sei todas as coisas, não conheço todos os produtos, mas eu quero aprender com você. Quero passar o meu conhecimento, aquilo que eu já faço, aquilo que eu já aprendi há um bom tempo, tendo barba, para passar para você. Então, é por isso que eu peço que você se inscreva aí no meu canal. Porque você vai receber este tipo de conteúdo. Um conteúdo direcionado para você que está começando. Lógico, que eu não vou ser hipócrita de dizer aqui que eu não vou falar para aquele que já tem barba. Com certeza, eu vou trazer dicas para quem já tem uma barba longa, aquele que já está há um tempo com a barba. E aí, às vezes, não ouviu uma dica diferente em outros canais. Então, eu quero também falar para você. Vou dizer para você também. Esse canal não foi criado exclusivamente só para a gente falar de barba. Nós vamos falar de várias outras coisas. Nós vamos falar de conteúdo para barba, barba com iniciante. Vamos falar também de produtos de barba, dicas de barba. Mas também, às vezes, nós vamos fazer um desabafo. Às vezes, eu vou estar respondendo perguntas de inscritos, que às vezes não vai estar relacionada à barba. Eu também quero que vocês deixem ideias aí embaixo, aí nos comentários, do que vocês querem que eu fale. Posso também trazer, às vezes, um desabafo. E nós vamos montar o canal junto. A ideia é essa, que o canal seja montado por vocês. Que vocês tragam aquilo que querem que eu fale. E assim, eu vou falar. Que seja um começo aí de uma grande parceria entre eu, Edson Barbarroca, e você, que já me segue aí nas outras redes sociais. E agora, no canal do YouTube. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Barbarroca. E vamos lá. Esse é só o começo de um grande canal que ainda vai crescer. Forte abraço a todos.